Eu quero mostrar mais uma vez para vocês hoje sobre batidas, para você entender uma coisa. Muitas vezes você escuta uma batida em uma música sertaneja e você acha que aquela batida é específica daquela música. Não, na realidade é o seguinte, as músicas são feitas na batida. Pode ser uma do Roberto Carlos, pode ser uma sertaneja na mesma batida. Então o que acontece? Você já ouviu muitos shot, cada letra de shot diferente. Ouviu um do Fala Mansa, ouviu um do Flávio José, por aí vai, né? Shot, mas todos são shot, a batida é uma só dos shots. Se você selecionar 60 shots, todos esses shots são tocados na batida de shot, mas a letra é diferente, entende? Então essa batida é utilizada em muitas músicas, tá bom? Aqui na descrição você compra os meus cursos em vídeo, pasta de músicas cifradas com vídeo de batida em campo harmônico. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa batida aqui, ó. Tô por aí Por toda cidade, curtindo saudade Vou por aí Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu olhar procura nova emoção Ou por aí Essa mesma batida Você pode tocar aqui, ó Quanto tempo longe de você Tenho ainda Tá vendo, ó A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Então você observa Duas músicas bem diferentes, né? Eu tive um grande amor Bem diferente E a batida é a mesma Como é que faz essa batida? É simples, olha Então o indicador começa subindo e desce Tá? E desce o polegar Então fica, ó Tá vendo, ó Primeira parte Sobe Desce 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 o polegar E depois Sobe Desce Desce Dois Polegar A diferença é Que a primeira parte Você sobe Indicador Desce Desce Um polegar Na segunda parte Sobe Desce Mas aí desce dois polegar Então você treina da seguinte forma Você faz isso, ó Aí Se você fizer essas repetições devagar Tua coordenação vai treinar E você vai pegar essa batida com facilidade Ó Sobe Desce Desce o polegar Sobe Desce Desce dois Polegar Daqui a pouco você tá fazendo, ó Daqui a pouco você vai Tá bom? Então é isso Se inscreve no canal E deixa o teu comentário aí Pode treinar Que você faz Com certeza Tchau, gente